Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, como estão vocês? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vim compartilhar com vocês umas florações que eu tenho aqui. Gente, aqui na minha cidade está muito, muito, muito quente. Eu estou tendo que cortar algumas artes florais de Faleanópolis e um jeito que está dando para cultivar, que eu estou fazendo uns métodos para cultivar Faleanópolis, para ela não desidratar, gente, é dessa forma aqui, ó. Acoplando, tá vendo? Botando ela no tronquinho e botando ela assim, ainda colocando o músculo, tá vendo? Um cavão. Aí, desse jeito, ela ainda está aguentando. Ela está com três artes. Vou pegar aqui para vocês ver, para não cair. Ela está com três artes. Vou desemendar ela aqui. Aí, gente, está com três artes. Tem botão aqui ainda para abrir. Vamos só ficar arrumando, né? Tem botão aqui para abrir, tá vendo? Mas, desse jeito aqui, gente, ainda estou conseguindo. Olha que não está nem... O verão não chegou nem com tanta força, né? Mas, é isso aí que eu estou fazendo aqui, as minhas Faleanópolis. Porque nesse painel também tem umas. Essa daqui foi a que queimou do sol. Está no reservatório. Nada de... Nada de mosquito da dengue. Fica bem protegido. E aí, eu vim compartilhar com vocês a floração desse denfau. Eu comprei ele lá no Orquidário Santa Bárbara. Oh, perdão. Lá no Orquidário Antovani. Ele é um híbrido. Você está vendo como a folha dele está bem... É... Quase amarela. É porque eu botei no sol mesmo. No sol para ele florir. Conseguir. Aqui está vindo uma arte ainda. E essa aqui começou a abrir. Eu não botei tutor, gente. Não gosto não. Gosto de deixar minhas orquídeas à vontade. Ela é essa cor aí assim. Está abrindo ainda. É um amarelo com roxo. Quando ela estiver bem aberta. Tem mais umas três que está para abrir. Estou com esperança que seja vermelha. Que eu comprei. Pensando que era vermelha. Mas como se trata de um híbrido. A moça estava me explicando do Orquidário. E como se trata de um híbrido. Pode ocorrer variação. Mas eu achei que foi muita variação. Mas fazer o que? Aí tenho essa aqui também. Essa comanara também que está aqui. Com arte floral. Eu vou colocar ela aqui também no painel. Aí também estou conseguindo manter a umidade. Botando esfagno. E ela está muito bem. E eu vim mostrar para vocês também. A floração da minha vanda. Gente, ela é tão pequena em relação aos demais que eu tenho. E ela já me presenteou com flores. Uma coisa mais linda. Eu vou focar para vocês. Para vocês verem que coisa linda, gente. Deixa eu ver aqui assim. Aí, ó. Começou a abrir ontem. No domingo. Hoje é segunda. Já tem duas. Três por abrir. Quatro flores. Essa aqui ainda está para abrir, né? Já tem três abertas. E tem mais os botões aí para desabrochar. Ela é bem pequena, gente. Ela não é grande. Está vendo? Está plantado no leque de madeira. Botei só um pouco de musgo. Para manter a umidade, ó. Musgo. E rego todos os dias. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. A identificação dela é essa aqui. Se vocês se interessarem e quiserem comprar. Lá no arquidário Santa Bárbara. Eu não lembro qual foi o valor dela. Mas é uma planta muito, muito bonita mesmo. Adorei. A cor dela é uma cor vibrante, bonita, né? Diferente. E... Se vocês se interessarem, vocês comprem lá. A Floração da Minha Vanda. Vocês fiquem com Deus. Se vocês gostou, dá um like. Dá um joinha lá. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho lá. Fica com Deus. E até a próxima. Com essa fofura aqui. Tchau pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.